Ainda estou em Espanha! Sim! Vou agora apanhar a camineta. Opa, adorei. Olha, estou com aquele do anúncio. Estou maravilhado. Tem que ir num táxi? Ah, no garcinho. Obrigado. Boi de caminota. Isto chama-se Fulgirola. Fulgirola, no sul da Espanha. Caminota. Sim, Boi de caminota. Obrigado. Hã? Então isto, então é formidável isto. As melhores pessoas, sabes quem é que esteve aqui? A Noobrigão. Então o Noobrigão tem agora um novo... Que é? Enfetalmologista, sim. Médico dos Olhos, de Barcelona. Me poderia explicar a usted que é una caminota? Una caminota é... É um ratito. Marbella, tu viste dizer Marbella, mas ela tem para Marbella tem de entrar para Fulgirola. Com certeza. O jet 7 está primeiro em Fulgirola, não é? E depois apanha a correspondência para Marbella. Uma caminota é um ratito. Não, é que tonta que é esta Maria Porteira. Espere um bocadinho. Um ratito é um bocadinho. O que estou dizendo ao senhor é se eu vim de caminota, é natural que volte de caminota, não? Estou. Eu não... Eu não pongo em dúvida o que você me está dizendo. E se você quer ir de caminota, o problema é seu. O que é seu orgullo? E a cuestión que eu pongo, e é real... É que eu não sei, não é com a menor ideia de lo que é uma caminota. Oitado. Oh, José Carlos. Como é que se diz autocarro em espanhol? É que uno... Empece a trabajar lo mejor que pode. Autocarro. Empece a trabajar lo mejor que pode. E vire usted que no calabora nada, uno se sinta un monoso. Sólo faltaria que me dijera que te ponga los sapos de tacón e te acolera... Cala-te um bocadinho. Parece um programador da média. Como é que se escaminota? Cala-te tu também. Como é que se escaminota? Camineta? Autocos. Boa de autocos. Está bem assim? Autocos. Sim. Autocos. Estou. Ouve-me lá. Porquê que esta gente não fala português? Não fomos a gente que descobrimos a Espanha. Ah, foi o Brasil. É a mesma coisa. O Brasil é maior. E para que quero ter autocos? Espera um bocadinho, fazes favor. Autocos. Se não é autocos. Autocos. Que é uma coisa cordilárona já. Grande e com quatro rudas e com janulas à vila. Volta. 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 Santinho, não é de agora com os tempos? Sim. Só um bocadinho. Andai lá com isso que a camineta está à espera. Olha, tu ao menos podias ajudar um bocadinho, não? Não posso ajudar que estou com uma rotura dos ligamentos dos lombardos. Imagina-se-te que estou com uma rotura dos ligamentos dos lombardos. E não posso fazer esforço. Mister, perdoe-me ter uma rotura. Sim. Pero por que insiste?